A gente abre essa edição para falar daquela novela da licitação do transporte público de Arasatuba que já dura dois anos, pessoal. Agora de manhã, mais um capítulo. Nenhuma empresa se interessou pelo processo licitatório, ou seja, tudo continua como está. Repórter Marcio Adalto está lá no Terminal Urbano, na região central da cidade, e ao vivo tem as informações para a gente. Adalto, bom dia para você. O que acontece a partir de agora? Recomeçar do zero, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Esse edital foi publicado no final de novembro. A Prefeitura convidou mais de 60 empresas de todo o Estado e de fora do Estado para participar do pregão presencial, que seria hoje, como você disse, às 9 da manhã, mas nenhuma empresa compareceu. O fato da ausência de interesse por parte dessas empresas preocupou. a Prefeitura, de acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos, há alguns motivos que foram aí questionados pelas empresas, como a gratuidade da passagem para pessoas com mais de 60 anos, além do reajuste de até no máximo 20 centavos. A passagem que hoje está 3,40 poderia custar só 3,60. Todos esses pontos podem ter levado à ausência dessas empresas. Bom, o que vai acontecer agora? Como eu disse, recomeça do zero, por quê? A Prefeitura tem que rever alguns pontos do edital, procurar o Ministério Público, também procurar o Tribunal de Contas para, depois dos pareceres dessas instituições, mas aí sim lançar o edital que precisa ficar, no mínimo, 45 dias publicado para que aconteça um novo pregão aí, para que eventuais empresas interessadas participem desse processo solicitatório. Então, a tendência é que esse contrato que já foi, contrato de emergência, já foi renovado por três vezes, seja pela quarta vez aí renovado. Então, essa novela se arrasta aí por dois anos, vai se arrastar por, no mínimo, mais seis meses. A ausência dessas empresas não pegou só a Prefeitura de surpresa, não. A gente está aqui, boa parte da manhã, no terminal aqui do centro da cidade, e muitos usuários estão preocupados com essa situação, uma vez que nós estamos constantemente mostrando, e eles vivendo a péssima condição do transporte público da cidade. Há ônibus que atrasa, nós ouvimos de passageiros aqui que chove mais dentro do que fora do ônibus, sem contar a falta de infraestrutura dos pontos de ônibus que não tem nenhuma cobertura, e o usuário fica no sol e nesses dias de chuva, principalmente. Então, todos ansiosos para o fim dessa novela, já que esse capítulo não teve o desfecho que todos gostariam, Casa Grande. É uma história muito mal contada, né, Marcio D'Alto? A gente sabe que essa questão do transporte público, não só aqui na região, como em todo o Brasil, tem ali aqueles acordos, né, empresas que operam de acordo com determinadas regiões. Então, aqui a Tua, por exemplo, está há quatro décadas operando na cidade, já tem toda uma estrutura montada. Dificilmente uma empresa de fora vai vir montar uma estrutura como essa na cidade de Aracatuba. Alguns questionamentos que ficam são os seguintes, né, talvez a prefeitura não tenha conseguido mostrar os atrativos da cidade, talvez a licitação realmente tenha alguns pontos que mereçam um pouco mais de atenção, e tem o outro lado também. Talvez seja uma forma das empresas pressionarem a prefeitura para fazerem um contrato praticamente sem exigências, né, um contrato que quem vai pagar a conta vai ser o usuário, tanto pela tarifa mais alta, quanto pela qualidade mais baixa. É sempre assim que acontece, né, tem que repensar a forma como isso vai ser feito, porque eu não quero voltar aqui seis meses com o Márcio Adalto nesse mesmo ponto para falar mais uma vez que o transporte público de Aracatuba ainda continua com contratos emergenciais. Eu quero ver o prefeito Dilador Borges ter coragem para fazer o que fez prefeituras aí de outras cidades do estado, como São Carlos, por exemplo, que quando teve problema lá atrás com a empresa de ônibus, contratou emergencialmente por carta convite outra empresa e não a que estava operando na cidade. Então isso é uma forma do quê? De pressão para que as empresas da cidade também repensem a forma de operação dela no município. Ou seja, Márcio Adalto, vamos continuar aqui esperando, vamos esperar a prefeitura se posicionar, porque a gente está procurando agora na parte da manhã, tentou inclusive entrevistado para o Márcio Adalto no terminal urbano e ninguém pôde falar, eles estão com reuniões a portas fechadas. Vamos esperar para ver o que acontece agora sobre esse caso. Obrigado, viu, Adalto, pela participação e pelas informações aqui no SBT Interior. Obrigado, meu Deus.